Uma fã resolveu presentear a dupla Simone e Cimaria com um desenho que fez da capa do single em um milhão, mas se surpreendeu que o resultado não agradou a dupla. O humorista Carlinhos Maia fez um vídeo filmando o desenho e mostrou as cantoras dando risada das piadas. Se eu visse essas duas mulheres em cima de uma moto, eu corria. Iam me assaltar, disse Carlinhos Rido e dando closes em uma foto do desenho. Toma vergonha, mano, disse Cimaria, aos risos, pedindo para Carlinhos parar de fazer piada. A fã publicou em seu Instagram um texto sobre a sua chateação com o ocorrido. Fiquei muito tempo sem desenhar, não estava mais me fazendo bem. Fui ao show da dupla Simone e Cimaria. Gostei muito e resolvi fazer um desenho. Fiz com carinho. Não sou nenhuma profissional, nunca fiz curso. Me enviaram o vídeo do Carlinhos Maia e a Cimaria reagindo ao desenho com deboche. Isso me deixou muito triste. Obrigada por fazer eu perder minha vontade de desenhar, escreveu.